E aí galera, firmeza, cheguei aqui defendendo o porra, o porra, nossa barba aqui E vamos tirar o cara padrão ali, pegou pela perna Ai, calma, calma Opa E o que eu tô falando? Ela tava defendendo a base ali, não foi uma boa hora pra ter iniciado a gravação, mas eu tô Vai cheirar Vai cheirar Vai cheirar É, eu faço o spy check e eu vou descendo, mas acabei de chegar no servidor que eu não lembro Ah, eu morri Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Que bom Explodiu Ih, padrão, eu vou ter que dar fuga Vamos lá, vamos lá Eu vou descalar, só posso tentar Ai, padrão, se quiser jogar depois, aciona aí Vou ter que dar fuga nos polícia aqui Falou então, falou Falou, valeu Acabou Tô louco, bicho Cargo Cargo crítico em mim Só eu Sai Vai pra mim Jogando um bad wata Sábado de noite Jogando um bad wata Sábado de noite Sábado de noite Nossa, uma vez eu refleti uma bolinha já e acertei o scout Ele é de boxe também Vamos lá Se quiser jogar um demonê Ou um heavy Vamos soltar aquela uber Acha que ela uber? Acha que ela uber? Acha que ela uber? Acha que ela uber? Acha que ela? Acha que ela mesmo? Vamos Lightwood, vamos, 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 vamos Vê que pra porra Ai Deixa eu voltar aqui Tem que fazer Boa 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 Hora de roupa Alguém está me ouvindo Meu Deus Olha Estou bem Que confiou comigo Eu não vou Gente, mas tem gente aqui Morre Você está me ouvindo? Meu Deus Oh, tem bem Por que você está me ouvindo? Médico Meu Deus Ai, cara Não me chove ali, cara Mas vai é gay Ai, as pessoas tem que voltar Gente, voltem a jogar até a vida Nossa, mano Quanta criança aqui hoje Para Abriu o bloco da creche? Cara, mano, as crianças Manuzinho, o que que tu tá jogando? Manuzinho 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 Rei da zoeira mano, meu deus do céu, depois eu vou ficar quieto Fica quieto Eu to em cima do sentinela Ai que graça Fica quietinha, ai para lá, ai para lá Porra, olha o critico Sai do carrinho, caralho Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Não, vou ficar com quebra galho Tá dando só mini critico com o machado Vem cá, velho Essa mulher que dubla os jogos ai do Type 2, ela é uma besta Nossa, você não sabe, velho É o confonado que eu desculpei Eu não sabia Passou um Spy aqui, eu acho Nossa, o que tá havendo ai, guri Que porra Pô, velho Tava na base do Spy Matou o Heavy Matou o Heavy Matou o Heavy Matou o Heavy E aí Ela é senta Falou Calma, calma, calma Tá difícil falar e jogar Tá difícil falar e jogar Tá difícil falar e jogar É o último que tem Spy Fala de Pyro Fala de Pyro Fala de Pyro Ai tá! morreu puta que pariu velho! É a distância que eu voei e morri velho! Nossa o carrinho que tá nosso velho! Não 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 porra e não vou deixar Olha a Sentry! Tem uma Sentry! Puta que pariu! Não vou lançar não, vou ficar aqui Ficar aqui e morrer Por isso que eu estou bom hoje, eu já estou bom Vou lançar ali Respa, o cara está voltando Tira, cara da tia Passei fora no caso da volta Tentei dar um reset para o seu lado É, mano, a Sentry aqui vai segurar Nossa, cara Crítico Minha Tô sortudo, mano Crítico vence Ai Ai, caralho Ah, perdemos Agora perdemos Mato ele Mato ele Mato ele Tô perto Para sair um carcadinho Vai perdemos Ainda estou no Frame Force Vai, Engie Só tem um Tem um Spy disfarçado indo para aí Ele está disfarçado de Engenheiro Porra, velho Os Créditos Os Críticos Tá foda isso aí Tô puxando Spy de Engenheiro Ai, caralho Como eu não refleti, velho? Eu falei que eu não ia deixar Cadê? Ah, eu estou passando a cabeça de novo Ah, eu estou passando a cabeça de novo Como eu refleti o Rocket? O Rocket, não Vou agudar uma calhadora Esqueci o nome dessa porra Vai lá, vai lá que eu não estou com sword Não, vai você primeiro Nem era um Spy O que é Spy, mocado? E no Uber aí Vamos fazer Ah, é legal O cuber vai para o lado da casinha aqui de cima Vai para o lado já Ah, não, 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 não Não fala comigo, não Não morreu Eu tenho que fumar meu nome de cara Nossa Legal Tá bom Agora pudeu Matou, matou, matou Caralho Você joga airblast e não consegue jogar fogo Porra Olha que cobra Tem um médico aqui WTF mano, olha Outro crítico, maluco Eu sou um outro crítico Caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Joga a minicentro! Joga o pai, joga a mãe! Vai que dói! Movimento! Pau! Faga o fogo! Vai que dói! Vai que dói! Vai que dói! Vai que dói! Pooos pai! Vai que dói! Ai que caralho! Fletch, mas morre! Que porra! Não tem Dispenser aqui! O que é o Dispenser, velho? É! Não foi forte, não foi forte! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Que você tá louco! Ai! O Dispenser aqui, Pairo! Agora está dispensando! Porra! A gente recebeu um Sniper! A gente recebeu um Sniper! Ai! E aí você foi f*** Eeeeeeeeeee Peleou eu morri Muito legal Só parou tudo viu Ai se f*** Morri Morri E aí E aí E aí Vai vai caçar alguém velho E aí 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 Ah não, não é o rei não, é o bob De onde está vindo as pipes aqui? Eu refletia, não tem coisa de hoje, é um burro Nossa, falta 10 segundos Não é fácil do carrinho não, porra Nossa, velho Boa, caralho Que bom vida Que bom vida Acho que vai dar para jogar mais um pouco Deixa eu ver o que era só Ai, eu vou ter que sair Vou jogar só mais um pouco, gente Eu tenho um compromisso para sair agora Hum Se quiser no próximo vídeo Mas vou tentar jogar mais um pouco Então vou dar uma pausadinha aqui Passar a preparação e já volto Vou voltar aqui Que porra faz cair no meu armário Opa Eita porra, nem vou botar a cara ali Que o dobro tá louco Eita porra, nem vou botar a cara ali Que o dobro tá louco Eita porra Tem algum lugar que está ficando Vamos escutar um pouquinho Ó, sempre ali Ninguém tá me vendo aqui Ninguém tá me vendo Ninguém já achou Não vai dar para descer Graças a Deus Vai Puxa Tem outro acerto ali O dinheiro aqui é nosso Acredito que não tem uma aqui em cima Opa, que pariu, velho Voltamos lá Tem que ter ATP aqui Não tem Cuidado Cuidado Acenta, acenta, acenta Cuidado Hum Hum Agora aqui tá bom Mas acho que um acento ser igual Ai, risco Bora Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Estamos pegar scout Vai, vai, vai Vai tirar scout Vai, vai Vai, vai Vai. Vai. Vem, esse Head Pega scout ou não pega o cara? Ah, eu vou pegar um pouco de scout O scout O scout que eu quero tocar rosa Ó Vamos jogar com o leite, vamos jogar com o leite, vamos jogar com o scout, que só de pára é foda. E o fã? E o pp aqui? Tem um pp aqui, maluco! Nossa, que cara esperto! Oi gente, tudo bom? Nossa, olha a minha internet! Foi para 120. Daí que estabilizou. Maluco, eu vejo que eu fui gravando este jogo. Que foda, que foda, que foda! Que foda! Ai, a porra! O pp não tá meio de aqui. Ele não pegou o ponto ainda! Não tem problema! Seja por aí, pessoal! Ai! Tá bem nas costas aí! Que foda! Gala, que foda, que foda! Ai, chegou assim, então eu vou morrer. Não tem? Tá galeta em todo mundo! Filha da pp! Irra! Me errei! Eita porra, o scout veio com a fúria! Tem que sair, vamos tentar capturar mais um ponto... Tem 5 minutos mais na missão! Tudo bem! Como vai estar? Ah, fora! Caralho, cara! Ah, não estou indo tão... Morou bastante! Hehehe... Amo o time! Amo o time! Ai, não! Não está o médico, não adianta nada tirar no reggae que o médico está cuidando ele! Estou no reggae, mas não estou indo! Foi um Spy ou foi lag na minha internet? Eu acho que foi ruim! Ah, porra! Ah... Bora, 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 bora... Só para o ponto, para o ponto... Vamo, 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 vamo... Deve ter dois gigantes aqui! Não tem nada! Não tem! Ai! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Ai, porra! Eu vou ter que sair! Acho que já chegou a gente aqui! Minha carona! Já escutei buzinar! Já! Fica num Pyro, mano! Fica num Pyro, mano! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Ah, eu joguei o leite e não foi! Bugou na escada! Não tem nada! 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 Bom, galera! Vou ter que sair! É isso aí! Vou conseguir gravar um pouco aqui! Compromisso do mercado! Hoje é domingo! Hoje é sábado! Hoje é sábado! Esse vídeo provavelmente vai ser postado durante a semana! Que o de domingo já vai estar! Vocês já devem ter assistido ele! Então esse aqui vai falar pra terça ou quarta! Ou segunda! Mas vai ser durante a semana! Então... Morrer aqui a gente finaliza! Quero gravar mais, né? Comence aí, galera! Então valeu e falou! Até mais!